Continuando o vídeo, parte 2, 16, 17 A interna do carro, semi novo, todo forrado 1,80m de cabo Pistolinha de ar aqui Como eu falei no vídeo anterior, 4 mais 4 machos Ou seja, esse carro tem duas caixas Totalmente operacional Levantar o botão de acionamento Para levantar o truque do caminhão Ar-condicionado Tudo, tudo funcionando Carro realmente semi novo Muito bem conservado Aqui na área dos caminhões você encontra 163 mil rodados E é isso, a interna do carro Vamos abrir um pouquinho para conhecer Carro forrado desde os bancos Até o seu... 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 Chão Todo reformado Muito bem conservado Redezinho aqui que você vai pôr seus acessórios E é isso Carro completo Novo Semi novo Você Encontra aqui na área dos caminhões Salvador Vamos lá Desligar o carro aqui Esse barulho aí É do truque Baixando né Como liguei E começou a acionar Então é isso Mais uma vez Trazendo para vocês uma novidade 24280 Constellation 6x2 Colocado Com a carroceria grade alta 2016 Ano 2017 Está aqui o valor Na área dos caminhões você pode encontrar Não só esse Como os diversos Outros caminhões Temos 24220 Também 2011 Modelo Walker Revocadores Mux E é isso Se você quer preço Que é bom atendimento Você encontra aqui na área dos caminhões Pode confiar É isso Fica com Deus E tenha um bom dia